Centrais sindicais se reuniram hoje por meio de videoconferência com o governo do estado de São Paulo Em pauta, medidas sanitárias que devem ser adotadas para proteger trabalhadores que exercem serviços essenciais Afirma o presidente nacional da CUT, Sérgio Nobre Hoje, com muita tristeza, ouvi um relato dos trabalhadores nossos Que trabalham nos cemitérios da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo também Que estão sepultando pessoas sem nenhum equipamento de segurança também E que os sindicatos estão muito preocupados com esse tipo de situação Estamos muito preocupados também com as filas nos bancos, em especial na Caixa Econômica Federal Que vai operar os programas de renda que nós temos lutado tanto para chegar à população Enfim, há uma agenda muito importante para proteger os trabalhadores de serviço essencial Os trabalhadores do transporte, os trabalhadores também do comércio Que atendem a população e é serviço essencial Aliás, eu queria agradecer muito a todos os trabalhadores dessas áreas Porque, heroicamente, tem cumprido um papel fundamental na superação dessa crise Porque não permite que as pessoas fiquem sem abastecimento, sem atendimento médico Apesar de todas as dificuldades que estão passando Houve um compromisso do governo do estado de trabalhar uma proposta da CUT e das centrais Para a reconversão de empresas que possam produzir esse tipo de produto Fiquei feliz em saber que a Universidade de São Paulo está desenvolvendo um respiradouro Que vai custar em torno de mil reais Respiradores que hoje tem no mercado custam em torno de 15 mil reais É proibitivo para muita gente Então a inovação é muito importante nesse momento Mas preparar empresas para produzir Então o tema da reconversão das empresas Em especial micro, pequenas empresas Para produzir máscara, equipamento, os testes É muito importante E esse será um tema que nós temos que tratar Não só aqui no estado de São Paulo Mas também no Brasil como um todo O resultado final da reunião Foi uma conquista nossa De abrir uma mesa estadual de negociação Onde a classe trabalhadora de todos os segmentos Vão poder apresentar as suas propostas As suas demandas E tentar o encaminhamento comum Pelo governo do estado Que é quem coordena a situação aqui em São Paulo Amanhã nós vamos seguir Com as conversas e as negociações Que nós estamos abrindo com os governadores O próximo estado será o Rio de Janeiro Nós vamos discutir com o governador Também medidas para o estado do Rio de Janeiro E depois em seguida Com a Bahia Com o Rui Costa, governador da Bahia E o Fórum dos Governadores do Nordeste Na pauta, proteção dos trabalhadores Garantia de emprego Medidas sanitárias Para a gente sair dessa crise Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se E depois clicar no sininho Pronto, assim que pintar notícia nova Você fica sabendo no ato